Até que enfim, a Ubisoft decidiu se pronunciar sobre o futuro de Ghost Recon Breakpoint e aqui eu trago para vocês todas essas novidades, beleza? Vamos lá! Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu vou trazer para vocês aqui todas as novidades que os desenvolvedores trouxeram aí para a gente hoje pela manhã, dia 1º de outubro, notícia quentíssima aqui já saindo, né? Já amanheci o dia hoje com esse bombardeio de notícias aí e olha que tem muita coisa boa para a gente ver, beleza? Vamos ver e logicamente eu vou dar a minha opinião sobre tudo isso, vamos lá! Senhores, estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores! Como eu disse, né? Hoje saiu um monte de coisa aí, a gente vai falar sobre tudo, mas é importante a gente começar com a atrapalhada que aconteceu aí nos últimos dias, porque no perfil oficial do Twitter aí do Ghost Recon eles soltaram um tweet que gerou uma grande confusão na comunidade, a postagem foi essa aqui, vamos dar uma olhada rapidinho, aqui a gente vê, fiz a tradução do Google aqui para poder ficar mais fácil para a gente e tem aqui, Ei Ghosts! Achamos que era hora de mudar um pouco, estamos apresentando a versão Deluxe com algumas novas artes, confira esse artigo para obter mais informações, aí tem o link e tal, não tem nenhuma novidade, né? São só novas artes para as versões que já existem do game, não tem absolutamente nada de novo além disso, mas no final aqui, eles dizem que tem algo emocionante que está chegando aí para a gente e acaba, é só isso mesmo. Essa postagem aqui, ela deu muito o que falar, porque a comunidade já estava esperando por novidades aí desde que eles anunciaram a Operação Modern Lands, lembra? Eu fiz vídeo aqui, um vídeo completão falando absolutamente tudo, como eu sempre faço aqui, muita pesquisa e tudo mais, trouxe absolutamente todas as informações para vocês aqui e aí os caras passam mó tempão para poder trazer coisa nova, do nada eles aparecem com novas artes e tal, lógico que o pessoal ia criar muita expectativa em cima disso. Depois, eles viram a confusão enorme que eles geraram, né? E mandaram outro post, dessa vez aí pedindo desculpas e tal, é esse aqui que eu estou mostrando aí também e eles mandaram logo na sequência, no dia seguinte eles já mandaram um pedido de desculpas, porque eles entenderam a cagada que eles tinham feito, né? Enfim, o que importa é que hoje eles decidiram revelar aí as tais novidades emocionantes como eles tinham dito, né? E vamos conferir aqui, mas antes, como sempre, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal se você gosta de Ghost Recon ou de outros jogos no estilo como Splinter Cell, Metal Gear, Sniper Elite, enfim, vários outros jogos nesse estilo, então você está no local exato, guerreiro, beleza? Aqui você encontra os melhores conteúdos sobre essas franquias, dá uma olhada olhando nos vídeos aí, nas playlists e tal, tem muita coisa boa pra ver aqui. Vamos que vamos! Que satisfação, aspira! Então, senhores, essa aqui foi a imagem que foi divulgada, né? Anunciando aí o showcase e aqui, logo de cara, a gente já tem a data e o horário, até que enfim, né? Sem enrolação, sem nada aqui, data, horário, tudo certinho e o melhor de tudo que já está chegando aí, já nos próximos dias, né? Agora é só esperar mesmo, dia 5 de outubro, próxima terça-feira aí, às 14 horas, horário de Brasília, a gente vai estar aqui no canal ao vivo pra poder cobrir esse evento aí que está prometendo bastante. Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem e analisar ela detalhe por detalhe, beleza? Porque logo abaixo, a gente tem o primeiro anúncio que é o do Ghost Recon Legacy, certo? Aqui não deixa muito claro o que seria esse tal Ghost Recon Legacy, mas tudo indica que sejam aí remasters de games antigos da franquia, chegando agora aí pra nova geração. Só lembrando que eu já falava aqui há vários meses atrás, né? Num vídeo que eu fiz aqui falando sobre os 20 anos, já falava exatamente que essa seria uma das coisas que eles deveriam fazer. Na verdade, na época, eu me referi a uma versão Collection, né? Que seriam todos os jogos da franquia e tudo mais, remasterizados. Aqui eles estão dando o nome de Legacy. Tudo bem, na verdade, eles não confirmaram que é isso, mas eu imagino que seja. Eu realmente espero muito que eles incluam todos os jogos nessa versão Legacy aí. Inclusive, se você quiser saber mais sobre todos os títulos da franquia Ghost Recon, aqui você encontra, ok? Eu tenho uma série aqui no canal falando sobre todos eles, um vídeo pra cada um, tudo certinho, trazendo todos os detalhes, curiosidades e tudo mais. Eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, terminar esse vídeo aqui, corre lá pra poder maratonar todos esses vídeos, porque eles ficaram muito bons também. Vamos seguir aqui, porque o próximo anúncio da imagem é esse aqui. Aparece aqui Ghost Recon Breakpoint Behind the Scenes. Não fala muita coisa, assim como o outro, não dá detalhes. Então, eu imagino que seja alguma espécie de documentário, né? A gente sabe que o Breakpoint foi aí, dos últimos lançamentos da franquia, o que menos teve conteúdo extra, certo? Se a gente pegar, por exemplo, o Future Soldier e o Wildlands, ambos tiveram aí muito conteúdo extra, curtas-metragens, livros, HQ e tal, muita coisa, né? O Breakpoint não teve nada. A única coisa que o Breakpoint teria era uma revista em quadrinhos, que foi a Blind Profits, que, inclusive, também tem vídeo aqui no canal. Aqui a gente tem tudo, a gente explica tudo aqui direitinho. Se você quiser todos os detalhes, é aqui que você encontra. Tem vídeo aqui no canal falando também sobre a Blind Profits, então dá uma olhada lá. Vou deixar no card aqui em cima, vou deixar linkado aqui também embaixo. E por que eu estou dizendo que seria, ou melhor, teria saído, né? No caso. Eu estou dizendo isso porque nem esse material chegou a sair, na verdade, né? Ele foi cancelado aí na terceira edição, sem motivo nenhum. Essa HQ, ela foi realmente cancelada aí. A Ubisoft não disse o porquê que estava cancelando, simplesmente cancelou e ela não saiu e é isso. Até hoje não explicaram aí o porquê desse cancelamento, ficou por isso mesmo. Então, assim, o Breakpoint, ele com certeza deve ter muito material, assim, material de bastidor, né? Que ficou represado aí, que não saiu por um motivo ou por outro. Até pelas polêmicas, né? Que ficaram em volta do game e tudo. De repente, acharam melhor não lançar esses conteúdos. E agora, de repente, eles podem decidir lançar através de um documentário. Enfim, vamos aguardar pra ver. Eu espero que seja alguma coisa do tipo, né? Porque eu tenho muito interesse em ver esse tipo de conteúdo. E agora a gente tem aqui a cereja do bolo, né? Aliás, a cereja não. Aqui é o prato principal desse banquete aqui, que é a revelação de um novo Ghost Recon. Como todas as outras informações que eles colocaram nessa imagem aqui, eles também não dão muitos detalhes sobre o que seria. E, inclusive, aqui não diz que será um novo jogo, ok? E fala que é um novo projeto. Um novo projeto da franquia Ghost Recon. Então, teoricamente, pode ser qualquer coisa relacionada à franquia. A gente não sabe, né? Mas, tem um detalhe aqui. Um detalhe que faz toda a diferença. Perceba que o destaque que eles dão a esse anúncio é muito maior do que as outras informações. Ele realmente tem um destaque bem maior. Então, assim, seja lá o que for, mesmo que não seja um novo jogo, mas é alguma coisa grande. Alguma coisa com orçamento maior. Alguma coisa que, realmente, deveria se destacar entre esses anúncios aqui. Eu vi algumas pessoas falando que poderia ser um game VR, ou um game mobile, ou um free-to-play, tipo o Phantoms, alguma coisa do tipo, ou um livro. Enfim, eu vi o pessoal especulando todo tipo de coisa. Eu, particularmente, acho que vai ser algo mais importante do que esses exemplos que eu dei agora aqui, ok? Lógico que um novo jogo da franquia seria o mais óbvio, né? Mas aí vocês podem dizer, ah, peraí. Mas se fosse um novo jogo, eles teriam colocado ali, revelação de um novo jogo do Ghost Recon. Só que não. Então, entendam, pra eles, é muito mais interessante, pra qualquer empresa, na verdade, na hora de fazer um anúncio, é muito mais interessante deixar essa dúvida no ar, né? Pra que a comunidade discuta o tema até o dia do lançamento. Isso movimenta bastante a comunidade. E se tem uma coisa que o Breakpoint está precisando, é de movimentação na comunidade. Vamos combinar, né? Vamos lembrar aqui que, quando divulgaram o evento de revelação do Breakpoint, eles também não disseram que seria um novo jogo, ok? Quem já é mais antigo aqui no canal, vai lembrar. Eu fiz toda a cobertura aqui, inclusive, eu era um dos que dizia que não seria um novo jogo, que seria uma DLC. Eu realmente achei que seria uma DLC. E aí a gente acabou descobrindo, no dia do anúncio, de fato, que era realmente um jogo e tal. Mas, normalmente, eles não entregam, assim, a informação de uma vez, né? Às vezes fazem isso, mas nem sempre. Mas, claro que também existem aí outras possibilidades, né? Aqui, a meu ver, existem pelo menos mais duas possibilidades, que, pra mim, acho que são outros dois fortes candidatos aí. Uma delas seria uma série animada, com o tema da franquia Ghost Recon, como a do Splinter Cell, que está sendo feita aí pela Netflix. E a segunda possibilidade seria um filme, como o do The Division, que vai sair agora em 2022, com parceria da Amazon, ok? Sinceramente, eu tenho quase certeza que vai ser um desses três anúncios. Esse anúncio principal aí, eu acho muito difícil que não seja algo desse tipo. Algo que não seja um novo jogo, ou uma nova série animada, com um orçamento legal, ou mesmo um novo filme. Eu acho muito difícil que não seja um desses três. Lógico que eu espero muito que seja um novo jogo mesmo, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse anúncio de última hora aí, né? Se concordam que esse vai ser um novo game ou não? Se vai ser uma série, se vai ser um filme, se vai ser um livro, enfim. O que é que vocês acharam aí desse anúncio? Eu tô louco aqui de ansiedade pra que chegue logo o dia 5 pra poder a gente ver tudo isso, ok? Sigam-me aí nas redes sociais pra ter mais informações sobre Ghost Recon. Não perde nada, beleza? Esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso seja novo por aqui. Se quiser ajudar um pouco mais com o canal, então torne-se membro, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho